Fala aí pessoal, hoje aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, mais um Menomod muito louco aí Onde você pode desbloquear tudo, skill, tudo da Los Santos Custo, das hastings Você pode fazer roupas gritadas nele também e conseguir XP, é um ótimo Menomod Lembrando, se sair o update desse Menomod ou de qualquer outro Menomod que já tem vídeo no canal Eu só vou fazer a atualização na descrição, ok? Eu só vou atualizar na descrição o link da DLL, eu não vou refazer o vídeo Então salvem o vídeo aí pra vocês poderem ver sempre que vocês quiserem se tem alguma atualização É isso aí, curtam o vídeo, falou e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri